Música Quem vai enfrentar Viniciano? Família quem? 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 Família quem? Quem? E aí Draco, entra na arena, barulho para Draco! Boa! Que coisa é essa? Achei! O que? Olha aqui! Deixa eu puxar o meu papo, deixa eu puxar o meu papo Não consegui errar Um jazz hein mano? Um jazz Iba pá Tá grafico, botar o nome inútil Iba Bah Olha o começo Viniciano 45 Vai primo Vinte e três, imperador! Agora tá levinha, bufalô, viu? Ai, tropa! Foi mal, foi mal Sérgio, foi mal Ai, tropa! O escolhido foi o handball! Ouviu? Handball! Tá suado! Fizemos todo o primeiro round Vamos ter que ir lá no tema de um esporte ódio Entendeu? Só o primeiro round Handball! O esporte ódio É... 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 Vou te passar a porra Não! Meu papai! Vem cá! Levanta a mão que energia contagia vem! Levanta a mão, baixar um iPhone 15 na porta de casa na casa! Vai, 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 vai Vem cá! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, compra hoje que ele chegue amanhã! Ai, compra hoje que ele chegue amanhã! Quem tá aqui levanta a mão também! Levanta a mão! Só pra ver por lá Ei, 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 ei... É, ouuuuuhh!! É! Mas eu não quero casar aqui! Eu quero casar lá! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Pra ver que eu quiser casar lá Eu começo fazendo a minha improvisada Vou levar o tema da rapaziada Desse tema ninguém entende nada É muito simples, é o esporte que o Maradona jogava O tema não é pra marcar gol com a mão Mas quando eu faço a rima sua perna treme Se é pra jogar o futebol com a mão Hoje eu vou fazer a bola, o crano do Vinicius ZM É isso que eu faço, eu sei que eu mato Eu sei que eu faço de um jeito fácil E eu me adapto, mano eu vou até o fim Ponto com a mão, Steven Cohen Vai ser três pontos pra mim Você vai perder porque não sabe Essa é a precipitação O que falta é as escolas do esporte e da educação E é isso que a batalha tá fazendo Enquanto no tema que te deram você não tá desenvolvendo Sua rima de jogo da mão é falha Você atravessou a linha, não pode fazer gol de dentro da área E eu te mostro, meu parceiro, que eu que mando Tu sai correndo, eu marco o ponto do meio do campo Ponto do meio do campo no beat Eu sei fazer porque eu sou Ibrahimovic Você quer falar da área, você é cuzão Você caiu, o seu crano ficou na minha mão Mas Ibrahimovic é do futebol, não perco a linha Se eu quicar a bola com a mão, eu tô fazendo embaixadinha Nego, você perde porque eu tenho valores Não é preto e branco, minha bola tem várias cores Mano, ninguém perguntou Eu tô te amassando É embaixadinha, o seu ligo tá abaixando E é por isso que eu vou fazer esse par Eu te matei e marquei gol Prêmio, pusca, vou ganhar Sobre o handball, você não entendeu Vamos fazer um exemplo É tipo a batalha do Coliseu Quando for aniversário, eu não brinco Vou ganhar com o meu time Porque além do goleiro, tem mais cinco Sem goleiro, tem mais cinco, sem caô Mas se o tema é vôleibol Esse tema o Draco dominou Eu peguei a sua cabeça e pra lá o Draco jogou E a rapaz ainda falou Se foi o disco voador Além do assunto, eu vou ter que te educar Não é vôlei, é handball Começa com H Só isso Chegar em casa, tu pesquisa que as rimas vão melhorar Mas é isso, o bagulho doido Gritou pra louca pro outro Direito de quem começou Barulho só pra quem achou que foi Draco Barulho só pra quem achou que foi Draco Barulho só pra quem achou que foi Draco Barulho só pra quem achou que foi Vinicius Zênior Barulho só pra quem achou que foi Draco 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 Assim tá novio, bolo vô Que você não estuda pra rimar, tá nítido Que você se nega Por isso que o fardo Em seu MC de conhecimento, você não carrega Só ter na entrega E hoje se nega Pois a tua vida, ela não tá mais forte Só rima de suporte Então você tem no entorno pra eu poder te entregar pra morte Já que você não tem o norte, nem direção, essa é a conclusão O MC que estuda, explica que faz o verso completo em construção Já você só grita no final, pra ficar um pouco especial É tipo os MC que sonha, mas nunca ganha quando é o nacional E você que não manda um ataque, só manda rima de bosta na batalha Por isso eu te bato, por isso eu te gosto, que é construção eu vou fazer sem falha Esse cara não é inteligente, ele quer rima, não bala no peito Você falou que eu não estudo, cuzão, o nível alto está aqui na sua frente Eu tenho história do mundo na mente, a história do mundo tá na minha cabeça E você quer falar de nacional, desculpa mano, não me desmereça E se for do nacional, o importante é o coliseu Não estamos no BH, estamos no Rio de Janeiro E o gladiador sou eu, claro que não Porque na verdade você é um MC de arranque, você não é gladiador Porque rima fardado, toda semana no tanque, eu te mato parceiro Comigo tu não arruma treta, sou do nordeste, eu to se apimenta E tu não aguenta nem com uma laqueta Eu não aguento com uma laqueta, mas quem citou o nome dele foi tu Então pelo visto eu acho que ele enfiou uma pimentinha no seu cu Você não sabe fazer a rima que eu faço, e é por isso que eu sou eterno Você quer falar de tanque até o último homem, eu tenho um coração de ferro Você tem um coração de ferro, e agora vou te transformar Porque eu te trago pra pedra com a minha lava pra te colocar no teu lugar Meu freestyle explica a matéria, porque rima bem é o meu vício Será ferro? Voltou pedra, que aprendi a voltar pro início É, eu to voltando pro início, e agora vou explicar Você é a lava, é checkboy e lava, eu ganhei porque eu continuei a sonhar E é por isso que você é fudido Você falou de ferro, quem que o ferro fere? Que o ferro será ferido Mas quem falou que o coração era de ferro foi você, você tá me forjando E é exatamente por isso que com rima certa eu tô te matando Continue a sonhar, então você não tá preparado Continue a sonhar, que eu vou vencer acordado É, vai vencer acordado, mas na verdade você é escroto No filme você é o lino porque você rouba o sono dos outros Tá vencendo um acordado? Você vai pra casa de Uber Só que pra eu viver acordado eu tive que matar o próprio Fedgrube Cresceu! 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 É todo mundo Eu vou esperar pra mudar, eu achei que eu ia trocar toda a presente de Esperantes Mas né, nem foi isso tudo Barulho só pra quem achou que foi Vinicius Enel! Apenas! Irado em 3, 2, 1 Apenas você é um dos P3 que merece Se eu julgar o pessoal Vinicius Enel, bagulho! Sete, bagulho, Drakar! Tchau, tchau.